Leucena, existe mais de 100 variedades de leucema, que são classificadas em 3 grupos de acordo com a velocidade de crescimento e hábito de ramificação. Tipo havaiana, planta baixa com até 5 metros de altura, bem ramificada, florescimento precoce e baixa produção de matéria seca. Tipo salvadoreña, planta muito alta com até 20 metros de altura, ereta e muito ramificada, florescimento tardio com alta produção de folhagem, madeira e lenha. Tipo peru, planta alta chegando até 15 metros de altura, ereta e bem ramificada, desde a base até a florescente. florescente tardio com alta produção de folhagem. Pagado, qualquer uma dessas aqui pagado, não deixa crescer muito, né? Solta o agado de cima e pronto. Também é bom com um adubo verde de sola. Chega lá com uns 2 metros de altura, corta. corta, dá pulgada, dá pulgada, é muito boa. Leu Sena. Eu prefiro essa peruana. Ok? Fechando, colocando os dados abaixo do vídeo no YouTube, beleza? Alô? 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 Obrigado.